A Gitaí está começando mais um programa da Gipla, TV Brusque, canal 21 da NET. Sejam todos muito bem-vindos num oferecimento de Lemos Esportes. O programa da G vai ao ar toda sexta-feira, 20h45, trazendo sempre conteúdo de saúde, de qualidade de vida e de bem-estar para você que está em casa. E o convidado de hoje, ele é muito especial, eu me sinto muito honrada, até nervosa, ansiosa. Ele que me ajude, ele que lute. Então, ele é o médico neurocirurgião já há 30 anos, com mais de 4 mil cirurgias. Eu fiquei, cirurgias, pasmem, também coordenador do curso de medicina aqui da cidade e atual secretário de saúde aqui da cidade de Brusque, doutor Oswaldo Quirino de Souza. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, G, pela oportunidade de falar para o teu público. Estar mais uma vez na TV Brusque, que é uma casa que sempre me acolheu muito bem, há muitos anos já eu participo de programas da TV Brusque. E, em especial nesse momento, que a gente tem que estar com um grande contato com a população. Então, é sempre uma grande oportunidade, novamente, de vir falar aos brusquenses. Muito obrigado. Eu que agradeço, para mim é uma honra. E assim, ó, doutor, se eu tiver que falar cada recadinho, porque as pessoas me diziam assim, ó, Gi, o programa essa semana vai ser com quem? Doutor Oswaldo, ah, ele é o querido. Se puxar pela minha família, beijo família. Já operasse o meu avô, a minha avó, o funcionário que caiu de 12 metros e desse jeito na cabeça. É, realmente é uma dádiva de Deus o teu trabalho. Parabéns, viu? Mas, doutor, o que vamos explicar para o pessoal que está em casa, é o seguinte, é um bate-papo assim, ó, como a gente já teve do pós-covid na questão da pneumologia, falar um pouquinho mais da questão do pós-covid, também na questão neurológica e também um pouquinho como anda a vacinação aqui na cidade de Brusque. Então, assim, ó, a questão neurológica, né, a perda de olfato, de paladar, mas eu, como na condição de personal trainer, atendo muita gente, assim, ó, um dor no braço. O que que está acontecendo? Vou explicar para o pessoal que está em casa. É, extremamente importante essa avaliação, essa pós-covid, né, porque podem ocorrer várias coisas. Uma delas, assim, por exemplo, nos pacientes que são entubados, eles ficam muito tempo com ventilação artificial, então eles não utilizam a sua musculatura intercostal e nem a diafragmática, e tampouco a musculatura periférica, porque ficam acamados, né. Então, se essas pessoas, né, conseguem chegar ao ponto de tirar o tubo, quando elas recobram a consciência e começam a respirar por si só, elas estão extremamente fracas, com uma grande perda de massa muscular. Então, essas pessoas vão experimentar, na sua reabilitação, uma intensa fraqueza, uma intensa astenia, dificuldade de caminhar, atrofia muscular, falta de força, às vezes, até para se alimentar, para tomar banho sozinho. Então, esse é um aspecto, vamos dizer, uma consequência secundária da doença. E também tem um outro aspecto, que essa doença pode dar uma síndrome de Guillain-Barré, que é aquela comprometimento dos nervos. E muitas vezes, eu já vi um caso aqui, a pessoa faz o Guillain-Barré enquanto está entubada. Então, você não tem como fazer o diagnóstico, porque ela está lá, inerte na cama, sedada, sem respiração por conta dela. Então, você não tem como avaliar a força muscular daquele paciente. E quando você o acorda, você vê que ele tem dificuldade, às vezes, de reassumir a respiração, mesmo sem a presença do bloqueador muscular. Então, essa pessoa fez um Guillain-Barré. E aí, ela acorda tetraplégica, completamente inerte, mexe só os olhos, muitas vezes, e respira muito superficialmente. Então, esses pacientes vão demandar um grande grau de recuperação, de reabilitação, essas equipes multidisciplinares, de personal, fisioterapeuta, nutricionistas, médicos, nutrólogos, enfim, psiquiatras, psicólogos, para poder atender, porque causam realmente uma grande limitação. Um outro aspecto também, que a gente vê, é que o vírus pode atacar os músculos também, não só pelo desuso, mas por ação direta sobre a musculatura, causando as polimiosites também, essas doenças autoimunes. Então, de modo que é uma doença grave mesmo, sistêmica, ela não se restringe ao pulmão, ela provoca uma reação no corpo todo. Mas, sobretudo, naqueles pacientes que vão para a UTI, que vão ser entubados, necessitam do relaxante muscular, ela tem um comprometimento físico muito maior. Tanto é que algumas imagens a gente vê as pessoas saindo do hospital, tantos dias entubados, sempre a mãozinha está assim, parece a pessoa teve, tipo um AVC, a mãozinha fica paralisada e realmente ele vai paralisando o corpo e precisa realmente desse trabalho de reabilitação. E isso vai levando, vai voltando ao normal com o tempo. E aquelas pessoas em específico que não chegaram a ser entubadas, mas que têm essa dor assim? A patologia tem essas formas leve, moderada e grave. Então, ela tem as mesmas formas leves que a pessoa descobre, porque lá pelas tantas, fala, não senti o cheiro hoje do café, não senti o gosto do alimento que está habituado a comer, então vai lá e faz o teste e deu positivo. Então, não há maiores preocupações, porque vai voltar. Em cerca de três a seis meses pode voltar. O olfato, o paladar, a queda de cabelo, que é muito acentuada também, porque por vários fatores, mas um deles, às vezes, é pela deficiência alimentar que vai sendo provocada, então, às vezes, os nutrientes não chegam lá no bubo capilar, e a falta de sol e de atividade física, então tem a queda de cabelo. E uma coisa importante que a gente tem observado, alterações do comportamento, quadros depressivos. Isso que eu ia chegar nesse ponto agora, né? Porque muita gente, não falando dos entubados, mas agora, as pessoas que tiveram Covid e que daí também ficaram esquecidas, né? Ah, meu... Doutor, eu simplesmente fui no mercado, gurizinho, eu fiquei dez minutos na frente de uma prateleira, porque eu tive o Covid, e essa falta de foco, de concentração, por que acontece isso? E depois também leva esse caso de depressão, assim? É, são várias teorias que existem a esse respeito, desde aquelas em que há uma diminuição da absorção de vários nutrientes, vários metabólicos, né, importantes para o nosso cérebro, até quadros em que pode ter sido feito, até na vigência, às vezes, de uma intubação, uma encefalite, né? Que, digamos assim, em condições normais você percebe, com dor de cabeça, vômito, febre alta, né, rigidez na nuca, mas a pessoa não entrou em coma, você consegue fazer o diagnóstico. Mas, às vezes, o vírus vai agredir a pessoa enquanto ela está sedada, então, você não tem condições de avaliar. E algumas pessoas podem fazer uma encefalite leve, né, do mesmo jeito que quem tem a cachumba pode fazer uma encefalite por cachumba, ou pelo sarampo, qualquer vírus, né? Esse vírus, então, agride o cérebro e provoca esses quadros de desminésia, que a pessoa fica realmente com uma perda da atenção e uma perda da memória, de capacidade de retenção de informação mesmo, né? E um outro caso que a gente observa muito, dor de cabeça. Sim. Tardia. Muito, muito. Eu tenho recebido no consultório pessoas que tiveram Covid há dois, três meses, agora com cefaleia, com dor de cabeça, diariamente, né? Além desse quadro neurológico do esquecimento. Eu acredito que ainda irão aparecer muitas complicações tardias dessa doença, né? Por isso, né, da preocupação nossa, também, não só agora, né, de tratar os efeitos agudos da pandemia, de bloquear o avanço da doença, mas também a nossa preocupação com a recuperação das pessoas, né, das pessoas atingidas, que você vê em bruxo, nós tivemos mais de 21 mil casos, né? Então, essas pessoas podem começar a ter complicações tardias e nós vamos ter que arrumar uma estrutura para poder recepcioná-las, né? Poder dar o atendimento, vazão a essa demanda nova que vai surgir. Então, assim, eu acho que... Vamos fazer o seguinte, doutor, vamos dar uma paradinha, só um minutinho para os nossos comerciais, vocês não saiam daí que a gente já volta com o doutor Oswaldo, tá bem? Vamos lá, vamos lá. Estamos de volta aqui com o doutor Oswaldo, para a gente esclarecer ainda sobre o pós-Covid, na questão neurológica, e também daqui a pouquinho já adentrar nessa questão da vacinação aqui na cidade de Brusque. Doutor, e quanto tempo que a pessoa tem que ficar atenta, por exemplo, está sem olfato, está sem paladar, ou está com dor de cabeça e insiste em não procurar ajuda? O que que faz? Então, é uma perda aguda do olfato, uma perda súbita do olfato e do paladar, sempre deve estar hoje, nos tempos atuais, atentos a essa possibilidade de ter sido contaminado pelo Covid, pelo coronavírus. Então, deve ser testado. Aí, vai procurar, dependendo da fase que ela detectou os sintomas, algum tipo de teste, ou aquele do PCR, o RTP-PCR, ou o teste do antígeno. Esse do antígeno, depois só de sete dias, para você detectar se você formou o antígeno. Agora, se você foi vacinado, já a possibilidade é menor, mas ainda existe a possibilidade de ter sido vacinado, ainda não ter adquirido os anticorpos, e desenvolver uma forma da doença mais leve, mais desenvolver. Então, a gente recomenda que, ao sentir uma perda do paladar, uma perda do olfato, ou uma dor muscular muito forte, associado com mesmo uma febrícula 37,7, 37,8, ou um pouquinho de coriza, já deve procurar assistência médica, para pelo menos fazer o teste, e quem sabe até ficar num isolamento preventivo. Mas eu digo assim, depois, a pessoa que está com esses sintomas, por exemplo, está com seis meses, o que ela tem que fazer? Por exemplo, seis meses com falta de paladar, de olfato, ou mesmo ali, três meses com dor de cabeça, ela tem que procurar um neurologista para verificar tudo isso? É, claro que, assim, neste momento, né, se você tiver sintomas comuns desse tipo, a doença, você vai sempre tentar relacionar com a COVID. Então, se a pessoa relatar para você, olha, eu tive COVID, depois eu desenvolvi isso, ok? É uma situação. Agora, nem sempre pode estar relacionado com a doença, então tem muitas outras doenças que dão perda do olfato. Então, a gente tem que ficar atento a isso também, porque se foi um fato extemporâneo, você deve investigar. Então, se alguém me procurar hoje no consultório, dois, três meses depois da patologia, com esses sintomas, ou com outro, com dor de cabeça, ou com vômito, com visão dupla, com uma paralisia de algum nervo, né, que pode ocorrer tardia também, né, uma neuropatia pós-COVID, eu sempre vou investigar. Então, eu acredito que, pelo menos, uma tomografia deve ser feita, um hemograma, aquele PCR, para ver se ainda tem reação inflamatória no corpo da pessoa, um VHS e por aí. Tem uma rotina de exame. E sempre fazer uma anamnese cuidadosa, para detectar, né, se em algum momento ela teve, de fato, o contato com a COVID, e estudar a vida daquela pessoa, os hábitos dela, porque, na maior parte das vezes, vai se resolver espontaneamente, ou com alguma suplementação vitamínica, ou com cuidados alimentares, ou com uma rotina de exercício físico, enfim, né, vai ter que passar por uma avaliação médica mesmo, né. Certo, investigar. É isso que eu digo, assim, acho que, doutora, em cada programa eu digo assim, investiga a causa, né, porque muitas vezes, aquela pessoa está em casa com dor de cabeça, um mês, fica tomando remédio, qualquer remédio, então, assim, sabe que remediar não é a situação, tem que buscar a causa. E vamos falar um pouquinho, então, da vacinação aqui na cidade de Brusque, que está bem avançada, né. Bem avançada. Diga lá, Doutor. É, nós estamos bem felizes, assim, com os nossos resultados, né, de vacinação. Agora, um pouquinho antes da, da gente estar conversando agora, eu estava conversando com a nossa diretora da vigilância, e ela me deu uma boa notícia, que esta semana amanhã, receberemos mais 3 mil doses, para começarmos a D1, e que amanhã faremos 500 doses da Coronavac, da D2, né, da segunda dose, e na semana que vem, nos drives, faremos 500 doses em cada drive, em dois dias da semana, então, mais mil doses da segunda dose, aquelas pessoas que precisam tomar a segunda dose, a complementação. E aí, possivelmente, na semana que vem, nós terminaremos, zeraremos, né, o cronômetro, daquelas pessoas que precisam tomar a segunda dose, da Coronavac, que a expectativa é que comece a chegar mais doses, da Oxford-AstraZeneca, né. Ah, sim. Aqui em Brusque são essas duas. Essas duas, é. E é importante, e bom que a gente tenha esse espaço, aqui no teu programa, para falar, que as pessoas devem tomar, independente de qual vier, né, a melhor vacina é aquela que tem, aquela que a gente for tomar, porque todas as vacinas oferecem essa expectativa para a gente de melhorar a nossa imunidade contra o coronavírus e nos dá mais segurança e é aquilo que a gente tem falado, a única certeza que nós temos neste momento é que com a vacinação em massa, nós poderemos tentar contestar o avanço dessa doença, em algum momento será contida. E eu acho que a vacinação é o caminho mais seguro para isso. Então, houve muita discussão e muitas fake news a respeito, né, dessa vacina da AstraZeneca, mas a gente pode assegurar para vocês que ela é segura, que ela pode usar tranquilamente, pode ocorrer algum efeito colateral, como todas as vacinas. Não só essa do coronavírus, né, a vacina do sarampo, da rubéola, da cachumba, do tétano. Para os nossos pequenos, a gente vê que fica mais febrilzinho, mais chato. É. E isso que pode acontecer de reação no nosso corpo, né? É, e a gente tem visto, assim, que às vezes, assim, uma dor local, né, com frequência no local da aplicação, aquelas pessoas mais sensíveis, um pouquinho de febre, como você falou, um tremor, um calafrio, mas nada que não se resolva com uma dipirona, um filenol, né? Então, efeitos leves. Esse fenômeno trombótico que tem se falado, olha, eu posso dizer que é 0,004%, quer dizer, é muito baixo. É muito mais baixo até do que o uso, o risco do uso anticoncepcional nas mulheres. Aquelas pessoas que fumam, tem um risco muito mais elevado de ter do que a própria vacina, né? E até, me pergunto, essa semana eu tive um caso que uma senhora me procurou, fumava 60 cigarros por dia. Jesus Cristo! 60 cigarros. Ah, eu não vou tomar vacina, porque eu tenho medo... Mas tem medo do quê? Olha a incoerência, tem medo de ter uma trombose. Falei, meu Deus, a senhora não tem medo do câncer de pulmão? E tem medo de... Então, é uma certa... Então, ela nem pensou. Na verdade, ela só botou aquilo na cabeça, e estava falando que ela não ia tomar, porque não era segura a vacina, mas fumava 60 cigarros por dia. Um aspecto até amarelado, assim, a pessoa, né? Sim, sim. Então, olha... Não tem coerência, né? Não tem coerência, né? Então, eu disse, não, a senhora pode tomar sem medo. E eu, assim, faço um apelo a todas as pessoas. Usem sem medo, né? E se tiver alguma complicação, algum efeito colateral, procura assistência médica, que será tratado. Não vale a pena você correr o risco de adquirir a Covid. O risco da doença é muito maior. Não sabe como é que ela vai evoluir naquela pessoa, né? Dentro da mesma casa, tem pessoas que têm só uma perda do paladar, uma descrata perda do olfato, e tem pessoas que falecem dessa doença, né? Um casal, um não tem nada e o outro morre. Quer dizer, é uma coisa absurda, né? Mas é uma doença ainda desconhecida e a gente sabe, com um grande potencial de gravidade. Sim, sim. E eu digo assim, é uma questão... Um minutinho, gurizinho. Então, a gente faz o seguinte, mais uma paradinha, para fechar ainda falando da vacinação aqui na cidade de Brusque. Não saem daí. Não saem daí. Estamos de volta aqui com o doutor Osvaldo. Assim, doutor, é até uma questão de humanização. Sabe a questão da vacina? Porque imagina se todo mundo falasse, ah, eu não vou tomar. Como é que nós não saímos disso um dia? Eu penso nisso, sabe? Assim, de repente, tem efeito, tem... Tudo bem, mas... Como que a gente vai sair disso se a solução é tomar a vacina? É, eu acho que até é uma questão, assim, de egoísmo e onipotência, até, você não querer tomar a vacina sem conhecer realmente a respeito e de se omitir nesse momento, né? Que você precisa ser solidário com as pessoas. Isso, isso que eu penso. Se você não pensa, se você pensa no seu familiar, né? Que você pode ter o seu pai, a sua mãe, a vovó, os filhos, né? Serem acometidos por essa doença por uma omissão tua. E, seguramente, em algum momento, né? E no futuro, as pessoas poderão ser penalizadas ao tirar um documento, ao fazer uma viagem, ao abrir uma empresa, enfim. A gente não sabe como é que vai evoluir, mas é o momento em que todas as pessoas devem se unir, unir forças para vencer este vírus que veio, assim, de forma tão inesperada e catastrófica, né? Se abater sobre a humanidade. Então, fazemos a nossa parte, né? É tão pouco. É recebermos a vacina, aceitarmos que a vacina é importante e, hoje, o que a ciência diz, talvez a única forma, além dessas medidas físicas que a gente vem tomando, de conter o avanço da doença. Perfeito. E aqui na cidade de Brusque, a gente acompanha municípios vizinhos que não têm agendamento nem pela internet. Eu digo, nossa! e, assim, chega, vai no posto de saúde para agendar. Ou seja, está muito, muito... E, assim, a diferença, talvez, de cinco anos à frente? Sim. Não, realmente... Nós estamos com 60 anos? É, estamos com 60 anos. E, no início da próxima semana, nós vamos começar com as comorbidades, de 55 a 60 anos. Diabéticos, hipertensos e as pessoas com obesidade, pessoas com doenças do pulmão, pessoas com necessidades especiais, com deficiências físicas e mentais, né? Também serão vacinadas. Aquelas pessoas que recebem auxílio por ter alguma deficiência, né? Também serão contempladas. As pessoas portadoras de síndrome de Down também serão contempladas. Então, nós estamos bem avançados. E com uma facilidade, né? Um lugar tranquilo, fácil acesso, fácil estacionamento, vacinadores preparados, né? Equipes atentas, equipes educadas, trazendo todo o carinho para a nossa população num momento tão difícil, né? Eu também, né? Tenho que agradecer a população de Brusque, porque foi uma população muito compreensiva, sabe? No sentido de respeitar a faixa etária, respeitar os grupos prioritários, não causar polêmica, não tentar fura-fila. Nós não tivemos praticamente nada de fura-fila em Brusque, né? Sim. Houve no início ali, como era de se esperar, né? Uma coisa nova. Sim. Mas depois a coisa se aquietou e a população viu, né? O esforço da municipalidade para poder atender essa necessidade. Então, na medida que nós fomos recebermos o nosso quantitativo de dose, nós rapidamente oferecemos ele para a população, fizemos o repasse, né? Dele, a aplicação das doses. Felizmente, não faltaram, né? Os insumos farmacêuticos, as seringas, as agulhas e tão poucos recursos humanos, né? Todas as pessoas das equipes foram muito prestativas no sentido de se oferecerem para trabalhar de tarde, de noite, fazerem hora extra do seu trabalho, né? Deixando seus familiares para poder dar acesso à vacinação à nossa população. Mostrou, né? Que o esforço coletivo traz, né? Realmente bons resultados, né? Houve compreensão por parte da população, houve um grande esforço por parte da municipalidade em oferecer, né? Essa oportunidade a todos. Sim, sim. A questão da organização, ela é muito correta. Assim, é tanto o sogro, né? Seu Leonardo Pavan, Soninha, minha sogra, minha mãe, um beijo, meu pai também manda, pronto, já mandei um beijo para todo mundo. Todos vacinados, graças a Deus, e super bem atendidos, né? E teve, assim, em alguns lugares, a gente viu, assim, a desistência da segunda dose. Teve aqui também? Como é que está essa situação? É, teve também, mas uma boa parte foi por desinformação ou por dificuldade de ir até lá mesmo. Pessoas idosas, né? Que acharam que era uma dose só e não buscaram a segunda dose. Nós realizamos a busca ativa dessas pessoas, porque tínhamos o seu cadastro, né? Então, e outros, às vezes, porque não tinham condições de um familiar levar lá no dia da segunda dose, acabaram atrasando, né? E houve também uma perda de algumas pessoas, porque idosos foram vacinados e depois faleceram ou mudaram, né? Nesse período aí. Mas não foi muito como em outros locais aí, né? Nós tivemos aqui, eu acredito que foram, se não me falha a memória, 160 pessoas que não fizeram a segunda dose. É, nesse universo tão grande, né? De pessoas contempladas, né? E, doutora, assim, quanto tempo após a segunda dose a pessoa está teoricamente imunizada, mas ainda cuidando, porque ela pode pegar o vírus. De que forma isso acontece? Então, é... Depois que ela recebe a segunda dose, teoricamente, ela, em 14 dias, é para ela estar imunizada, ou ao menos protegida significativamente, né? Se ela não adquirir, se ela tiver contato com o vírus, pode não adquirir a forma grave da doença. Pode ter uma manifestação mais leve, né? Da doença. E você pode, mesmo vacinado, digamos assim, entrar em contato com alguém que vai passar o vírus para você. O vírus vai ficar no teu corpo, na tua via aérea, né? Na tua orofaringe, na tua rinofaringe. Sim. E não vai entrar dentro do seu corpo, não vai provocar uma reação, porque você tem anticorpos contra ele. Mas você pode estar com o vírus e, em algumas horas, estar transmitindo esse vírus. Então, você fez o contato, alguém chegou perto de você, te contaminou novamente. Você, aliás, tem contato diário, né? Sim, sim. Aí você pode ir para casa e passar para alguém, né? Que está fragilizado ali, aquele vírus. Que ainda não tomou a vacina. Que ainda não tomou a vacina e essa pessoa ser contaminada, né? Isso está acontecendo um pouco com os jovens, né? Tanto é que a faixa etária agora mudou. Nos idosos, começou a cair. E hoje nós estamos vivendo um pico, né? De 21 até 50 anos. Olha só. É, gente. Vamos esperar mais um pouco para ir para o pagode, né? Gurizinho. Tem que esperar mais um pouco ainda, né? Até a hora que todo mundo seja vacinado. E vou fazer uma pergunta difícil, talvez, agora. Tem uma previsão, assim, para a cidade de Brusque? Porque eu, fazendo uma conta muito rápida, assim, ó, de 65 para 60 anos, ali, não deram 15 dias. E aí? Tem uma notícia boa para a gente? É, então, hoje, né, a diretora da vigilância, a Ariane, esteve aqui conosco para nos posicionar das doses. Então, ela me disse que receberá, na manhã, 3 mil e poucas doses. Teve essa semana que vem, nós completaremos a segunda dose das pessoas que tomaram a Coronavac. e a expectativa é que continue chegando, né? Então, havia, né, até um tempo atrás, uma expectativa do governo do Estado, antes dessas mudanças todas que ocorreram na parte política, né, de que até final de maio nós tivéssemos uma boa parte, cerca de 70% da população imunizada. Eu não sei se vai continuar com essa expectativa. Nossa ideia era essa, né? Mas não depende só da... Nós, principalmente, fazemos a logística da distribuição das doses recebidas. Mas a negociação, a comercialização, a compra dessas vacinas, o recebimento, né, depende de outras instâncias que não a nossa, né? Perfeito. Doutor, vamos fechar, então, o nosso programa. Uma mensagem para todos que estão nos vendo, nos ouvindo, enfim, para... Uma mensagem sua, por favor. Obrigada. Bom, obrigado pelo espaço, né? Sempre muito importante, um espaço generoso desse. Duas coisas. Eu gostaria de agradecer, então, novamente, à população de Brusque pela compreensão, pela colaboração, pela confiança que depositou no nosso trabalho, né, na gestão do prefeito Ariveque e na minha gestão aqui à frente da Secretaria de Saúde. E gostaria de agradecer às equipes de saúde que foram guerreiros, valentes, abnegados, obstinados, não mediram esforços, estão todos cansados, exaustos. Nós, no hospital, ficamos com dificuldade de contratação de pessoas, de médicos, de enfermagem, porque está todo mundo muito cansado. Então, gostaria de agradecer muito essas equipes da saúde. Foram, neste momento, os verdadeiros heróis mesmo, né, no trabalho. Gostaria de me solidarizar com as pessoas que tiveram a doença, mas, principalmente, com aqueles que perderam, e familiares. Perdas irreparáveis, perdas que serão lembradas para sempre, marcas que esta pandemia deixará em cada família, a perda de entes queridos, que serão irreparáveis, né, e que, infelizmente, não conseguimos ajudá-los, né. Brusque, hoje, está com cerca de 0,9% de mortalidade. Em relação à taxa nacional, nós estamos até abaixo da média, mas tivemos ainda muitas perdas também, né, significativas, as quais a gente se solidariza. E aproveito, então, este espaço, né, para lembrar que nós estamos juntos, né, com a cidade, a preocupação é constante, as nossas equipes estão trabalhando de forma incansável, diuturnamente, né, correndo atrás do prejuízo, buscando as vacinas, e quando chega, vacinando as pessoas, né, e nós gostaríamos, assim, de dizer para todos, né, mantenham os cuidados, vacinem-se, acreditem na vacina, acreditem que esta é a única forma que nós temos, né, de poder vencer esta pandemia, e, mas mantenham os cuidados, ainda, evitando a aglomeração, utilizando a máscara, né, utilizando o distanciamento social, e cuidando, né, nas medidas que os governos preconizam, né, só através deste esforço, que não é nosso, é coletivo, né, é de toda a sociedade, nós podemos colocar um fim nessa pandemia, e vislumbrar um retorno à nossa normalidade, né, se Deus quiser, nós precisamos que a vida continue, né, e que a vida há de brotar, amanhã há de ser outro dia, né, e este novo dia será de muita esperança, de muita vida novamente, né. Oh, coisa linda, doutor, não preciso falar mais nada, pronto, fechou com chave, né, gurizinho, fala mais o que? Falou e tudo, e Deus há de querer, com toda certeza. Deixa eu te mandar um abraço da Gleuzinha Fischer, tua fã, a Gleuza, o Nore, tá dado o abraço aqui, e, realmente, o senhor é um querido, é muito atencioso, as pessoas que eu encontrei, e disse, ele é um querido, é mesmo, um cotovelinho, muito obrigada, pelos esclarecimentos, e nós ficamos aqui, mais uma vez, no programa da G, que vai ao ar toda sexta-feira, num oferecimento de Lemos Esportes, um beijo no coração, fiquem com Deus, e cuide-se, saúde é o seu bem mais precioso, até. Legenda Adriana Zanotto